Olá e bem-vindos! Você está ouvindo o podcast oficial da comunidade do English Experts. Direto de Bebedouro, interior de São Paulo. Sabe Ribeirão Preto e Barretos? A cidade do Afés do Peão? Então, fica perto de Bebedouro. E aqui é Ana Luíza, de São Paulo, terra das quatro estações um dia só. Estamos aqui reunidos para dar o pontapé inicial nessa nova fase do nosso podcast. Adi, você lembra de quando nós gravamos o último podcast, o último episódio do podcast English? Não, não lembro não. Para a tristeza de Flávia, você conhece a Flávia, moderadora do fórum, ela sempre cobra a volta desses podcasts. A nossa última edição foi gravada em 7 de 3 de 2011. São quase dois anos sem gravações. Então, já está passando a hora de a gente voltar. E o English Podcast, nessa nova fase, vai ser uma espécie de bate-papo, com um bate-papo periódico, sempre relacionado a idiomas, dicas de estudo, perguntas e respostas dos eleitores. E também vamos ter convidados. Agora, nós temos uma equipe fixa, não é mesmo? A Adi e Ana. Ela é uma equipe fixa. E, eventualmente, convidados para lá de especiais. Aqui eu não vou citar nomes, até mesmo para não quebrar a surpresa, mas vem muita gente boa por aí. Nós já temos aqui o Adi, que dispensa apresentações, não é mesmo, Adi? Só coisa boa. Muito conhecido da nossa comunidade. E, agora, a nova integrante, a Ana Luíza, do Inglês Online. Ana, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Eu sou do Inglês Online, para quem não sabe, www.inglesonline.com.br. Eu dou aula de inglês desde 2003, sei lá, em 2006, no finalzinho, comecei o Inglês Online. Lá eu tenho um podcast também, o Enfoque é bem diferente desse aqui, um podcast só em inglês. Então, eu estou, assim, estou bem animada para participar desse podcast aqui, que eu acho que vai ser, tem muita coisa para falar, vai ser muito útil, vai cobrir, vai responder muitas dúvidas que eu recebo há anos já, por e-mail, gente querendo orientação, do que fazer com o inglês, como fazer, como estudar, onde, quando, por quê. Então, vamos lá. Sei que você nasceu nos Estados Unidos, é nativa. Conta um pouquinho para a gente sobre isso aí, Ana. Conta um pouco da sua história, apesar de você já ter um pequeno áudio que foi gravado, né, que vai estar aqui nesse post, que você contou um pouco da sua história, mas só dá uma passada geral aí sobre sua vida. É, aquele áudio, ele está todo em inglês, né, eu lembro que eu mandei a transcrição, mas é realmente para quem está começando aí, fica um pouquinho complicado de entender. Eu nasci nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, a minha família é brasileira, 100%, voltei para o Brasil, eu tinha quase 4 anos de idade, né, ou seja, eu cheguei aí em escolinha lá nos Estados Unidos e começar a falar, né, como uma criança ali de 3, 4 anos fala. Bom, meu primeiro contato com o inglês aconteceu muito early na minha vida, desde que eu nasci em um país de inglês. Um, eu fui para a escola com outros filhos e falo algum inglês como 3 anos de idade do. Mas, minha família me mudou para o Brasil quando eu era 3,5 anos e eu cresci aqui. Então, o que aconteceu foi, embora eu não estava em um ambiente de inglês de inglês anymore, um pouco de coisas me deixaram em contacto com o inglês. Mas, chegando no Brasil, foi, vamos dizer, foi embora, assim, entre aspas, né, só português, fui para a escola, minha casa sempre falou português. Mas, sei lá, porque eu sempre tive interesse em ir aprendendo inglês e talvez por ter passado os primeiros anos da minha vida nos Estados Unidos, eu tinha uma certa facilidade também e muito interesse. Eu usava muita música, né, quando eu era adolescente, aprendi muito com música, assim, era fã mesmo de certas bandas e eu queria porque queria cantar a letra inteira e entender o que eles estavam falando, aquela coisa de botar o pôster do cantor no quarto e saber cantar tudo. Então, aí o meu inglês foi melhorando, melhorando, melhorando. Quando, já depois de formada a faculdade, eu resolvi estudar nos Estados Unidos, fazer pós-graduação, passei, o quê, dois anos fazendo pós-graduação, mais um ano trabalhando e aí o inglês, assim, daí decolou mesmo. Daí, assim, foi fluência total, eu me comunicava, assim, que nem americana mesmo, era mergulhada no inglês, né, 24 horas por dia, com a base que eu já tinha no Brasil, chegou lá e foi embora. E aí, foi assim, e quando eu voltei, eu acabei saindo do emprego que eu tava e, assim, não sabia direito o que fazer ainda, comecei a dar aula e comecei a pegar gosto, o negócio começou a dar certo, um falava pro outro e aí foi indo, foi indo e aí aconteceram, assim, várias coisas interessantes no meu desenvolvimento pessoal em relação ao inglês que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Já tá programado aqui pra você dar umas dicas pra gente. E aí, é só pra vocês conhecerem um pouco da Ana. Adi, você quer falar alguma coisa? Apesar do pessoal já te conhecer muito, caso você queira falar um pouco da sua viagem nesse último ano, a gente vai ter que fazer um podcast especial sobre isso também, né? Vamos, foi super legal a viagem. Encontrou com o Frank Flórida, né, que é colaborador do English Experts lá em San Francisco. É, é San Francisco. O Frank é um cara super legal, mega inteligente. Ele me deu uma outra motivação em vários aspectos de vida e de trabalho, assim, porque ele fala oito idiomas muito bem articulado. É um exemplo, é um exemplo, cara. É um dos nomes que vai estar aqui com a gente, já conversei com ele, mas vamos deixar mais pra frente um pouco pras novidades com a galera aqui. E, nesse primeiro podcast, eu não posso deixar de agradecer aqui o Jason Birmingham pela introdução do podcast que vocês acabaram de ouvir, né? Você viu que é uma voz profissional mesmo. E eu fico muito feliz porque ele é um cara, assim, que eu cresci ouvindo o Jason pela revista Speak Up, né? Ele me influenciou demais, eu gostava de ouvir os artigos, as narrações que ele fazia. E ele tem alguns especiais aqui no English, que vai estar aqui no post também, os links. E, pra você conhecer melhor o trabalho do Jason, é só acessar o site vozemingles.com, que se você precisar de algum tipo de narração institucional, aquela coisa toda, o cara é muito profissional. Pois bem, pessoal, nesse início de ano, muitas pessoas retomam os estudos e parece que no início de ano tem aquela motivação, a motivação tem alta. E eu acabo recebendo muitos e-mails com perguntas de leitores, aqueles leitores do nível básico, iniciante. A pergunta clássica é como começar a estudar inglês do zero. Normalmente são aquelas pessoas que querem aprender por conta própria, querem estudar em casa, ou muitas vezes não têm dinheiro para poder pagar uma escola, um professor particular. Como é que é a experiência de vocês com relação a isso? Vocês recebem esse tipo de pergunta? Como costuma ser essa orientação com relação a isso? Então, eu recebo, já recebi muito esse tipo de pergunta, e a coisa mais comum, assim, é a pessoa, ela está assim meio perdida, ela começa a olhar a internet e ir atrás, e a quantidade de site, quantidade inclusive de informação desencontrada também, acontece. E ela encontra também muita coisa em inglês, e como ela é iniciante, ela não entende nada. Então, geralmente as pessoas vêm, assim, com uma sensação de... Não sei nem onde olhar primeiro, não sei o que fazer primeiro. Ok. Adi? Ah, sim. Semanalmente, até recebo ligações de pessoal aqui de Bebedouro, pedindo orientação, porque eles estudam numa escola já de inglês, mas eles atingem aquele platô, aquele nível intermediário, e eles se sentem in a rut, né, assim, presos ali. Eu dou muita orientação para o pessoal aqui também, e pela internet também. Também, é o que a Ana disse, é muita informação, e a galera não sabe por que caminho ir. Por exemplo, é muito fácil dizer, olha, a internet está aí, grátis, recursos grátis, mas você não sabe por onde começar. Então, esse tipo de guia é muito interessante. Então, daqui a pouquinho nós vamos tratar esse assunto, e se as pessoas, ao final desse podcast, tiverem pelo menos uma noção, um caminho a seguir, e a gente já vai ter atingido o nosso objetivo. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, a Diana, eu gostaria de dar um alerta aqui para o pessoal, que normalmente sai da escola e decide aprender inglês por conta própria. Na semana passada, eu recebi uma mensagem de uma leitora com o seguinte título, Será que eu saio do meu curso de inglês e viro autodidata? Na mensagem dela, ela estava explicando que não tinha dado certo com a metodologia, a metodologia da escola não tinha funcionado para ela, ela estava um pouco frustrada, então ela decidiu, estava pensando em sair do curso de inglês e virar autodidata. Eu fico um pouco preocupado com isso, porque eu acredito que o autodidata já tem um histórico de aprender as coisas por conta própria, e só pelo fato da pessoa ter dúvidas se ela é autodidata realmente, eu acho que ainda ela não está preparada, ninguém vira autodidata do dia para a noite. E outra coisa, a escola também tem vários benefícios, muitas pessoas esquecem que a escola é um ambiente muito propício para a troca de informações, e nem sempre, os benefícios da escola não estão só dentro da sala de aula, naqueles minutos, naquele tempo que está com o professor explicando, que está na turma, tem os benefícios também nos corredores, é meio que um ambiente onde você está meio imerso, pelo menos acredito que deveria ser assim as boas escolas, você está um pouco imerso no idioma, você vai encontrar professores, colegas que vão ter o mesmo interesse. E é isso, eu não recomendo que ninguém saia da escola assim, para virar autodidata, então tem que estar bem preparado, tem que ter um caminho a seguir, aí já tem que estar preparado, tem que estar confiante que isso vai funcionar para ele. É, Alessandro, realmente, para quem está começando no teu norte, uma direção ainda, é muito interessante, e eu ousaria dizer até ideal, aliar o estudo na escola com o estudo autônomo. Estar na escola mesmo é um abastecimento onde você pode tirar as dúvidas, estar em contato com as pessoas, como você disse, com os mesmos objetivos que você, toda a parte social do esquema. E o mais importante também é que fora da aula é onde você vai procurar oportunidades para usar o inglês que você aprende lá. Porque, na minha opinião, ficar estudando, estudando e não usar, não tem muitos resultados, fica empatado. Ser autodidata não é para todo mundo, não. Tem que ter, acima de tudo, planejamento, disciplina, dedicação, e claro, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E criar o hábito de estudar mesmo. A minha colocação quanto a isso é o seguinte, há um tempo atrás alguém me perguntou, numa entrevista, foi uma entrevista que eu dei para algum jornal local, que eu não lembro, esqueci o nome de jornal, mas a pessoa me perguntou, é melhor estudar numa escola ou é melhor estudar só online? Qual que é o melhor? E a minha resposta foi o seguinte, eu não vejo um jeito como melhor que o outro. Porque o que acontece? Você pode estudar do jeito errado, tanto na escola quanto online. Você pode ficar usando o seu tempo de estudo, aquele tempo que você dedica para o aprendizado de inglês, você pode usar ele de maneira errada, tanto na escola quanto online. E aí, o seu resultado não vai ser melhor nenhum nem outro. A verdade é assim, bom, na minha experiência, por tudo que eu conheço aí, a maioria, a grande maioria das escolas não dá a orientação correta para os alunos do que fazer. E eu acho que é por isso que a maior parte dos alunos que a gente vê egressos aí de escolas de inglês, mal sabe falar o que fez no fim de semana passada. Você vê a gente, às vezes, no nível avançado, eu já vi isso, né? Eu tinha gente no nível avançado que não conseguia falar direito o que fez no fim de semana. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que fazer. Ela vai lá duas vezes por semana na aula, fica fazendo exercício, faz o homework em casa e pronto. E vai sendo passado de ano. Quando faz? Quando faz, exatamente. É um pouco culpa do aluno também, né? Também, sim. Não é, eu estou, assim, é responsabilidade, sim, total. Responsabilidade do aluno. É corresponsabilidade, né? Uhum, sim. É corresponsabilidade, exatamente. E também tem gente que está online que acha, por exemplo, um site bacana, cheio de exercício e fica fazendo exercício e vamos dizer que ele resolve os quizzes. Outro dia teve uma pessoa que resolveu um quiz que eu coloquei no meu site e falou assim, Pô, professora, eu não sei quase nada de inglês, acertei quase tudo do seu quiz. Que fácil! Eu falei assim, é? Você consegue falar o que está no quiz? Se eu te fizer pergunta em inglês, você consegue responder do jeitinho que está no quiz? Não. Eu diria que você está... Não era o caso dele, eu não sei. Talvez ele tenha feito o quiz só para se divertir. Mas se você está fazendo um monte de quiz online e está achando que está aprendendo muito inglês e seu objetivo é falar, eu diria que você está perdendo o seu tempo. Então, assim, se você não souber o que fazer online, escola, não é isso que vai fazer você aprender. Pois bem, pessoal. Então, agora nós vamos entrar aqui no assunto mesmo do podcast de hoje, como começar a estudar inglês. Que é uma pergunta frequente, como nós já dissemos. Hoje em dia, com o inglês, já é bem mais difícil, por exemplo, a gente começar exatamente do zero. Porque o inglês faz parte da nossa vida, né? Então, todo mundo que hoje começa a estudar inglês, seja jovem ou adulto, já teve algum contato com o idioma. A gente vê inglês por tudo quanto é lado, é lógico. Pelo menos aqui em São Paulo, é até difícil você ver numa loja escrito liquidação. É sempre sale. Off. Off. Tanto por cento off. Exatamente. Tem tanta coisa, tanta coisa. inclusive no vocabulário, né? Quem trabalha em empresa sabe que muitos dos termos usados em reuniões, em apresentações, são repetidos aqui pelas filiais de multinacionais. Revistas usam termos pra caramba. Até no blog, lá no Inglês Online, teve uma série quando o Rogério Costa contribuiu, o professor Rogério contribuiu lá no blog, ele fez uma série sobre isso, é Brazilian English, falando de todas as palavras e expressões que a gente usa aqui. E outra, né? Acho que nos últimos anos, as séries de TV americanas são cada vez mais populares, cada vez mais séries, né? A maioria das pessoas adora ver série, com certeza, sempre vai pegando alguma coisa. E mesmo que você nunca tenha ido oficialmente ou formalmente a uma escola de inglês, você cresce, você tá com computador, você vê inglês de alguma forma ou outra, né? A molecada já aprende desde criança com jogos, as séries, né? Como a Ana disse agora, filmes, instruções, programas, né? De computador, então o inglês tá em todo lugar. Você nunca é cru, 100% cru em inglês. Você sempre tem aquele background knowledge. Eu vou, em cima disso aí, eu vou ler aqui uma mensagem de um membro do fórum. O nome dele é Clayton Brazucas. Acredito que seja um apelido que ele usa aqui. Tenho tempo, disposição, vontade, porém não sei conseguir realmente. Leio vários conteúdos para melhorar o aprendizado, porém fico praticamente na mesma. Se for preciso, consigo tempo para ler, assistir, escutar, ou jogar, entre outras coisas, para melhorar o aprendizado. Vi quase todas as dicas aqui do site, onde tá citando o inglês, porém não sei por onde começar. Quem puder me dar uma ajuda, preciso de um caminho a seguir. Pode ser o básico mesmo para começar a entender as palavras, porém, preciso de algo que consiga ver que estou tendo um progresso. Não sei se deu para ser claro, conto com vocês, obrigado. Ané, Dio, eu acho, como a gente já havia citado, acho difícil alguém começar do zero. Hoje é quase impossível não ter contato com o inglês. Ah, sim, é. Você já vê inglês desde pequeno, na escola, ou em escola pública. Hoje todas as escolas públicas têm inglês. Ok. E aqui no caso do Clayton? Bom, eu começaria com um plano para aprender vocabulário básico do inglês. Tipo, há várias listas com as palavras mais comuns do inglês, e muitas delas vêm com áudio, então é melhor assim. Você pode também, Clayton, usar o vocabulário do seu livro de inglês, se você estiver em uma escola já, para melhorar esse vocabulário. Sabe aquela listinha que vem sempre no final do livro? Então, essa lista é muito útil para a gente ter como base o que está aprendendo. Nós lançamos um e-book agora, aqui no English Experts, na nossa loja, que se chama 15 Passos para Melhorar a Sua Fluência em Inglês, que traz justamente essas dicas para você aproveitar ainda mais o que está aprendendo. No capítulo 4, a gente traz um texto específico sobre como aumentar seu vocabulário em inglês. É bem interessante, e olha só, custa só R$ 4,90. Olha o merchandising aqui no nosso podcast. É, Agir, está demais. Essas dicas suas de vocabulário é muito baseadas na sua forma de aprender. Você aprende vocabulário através de séries, estuda pela internet. Encontrar a palavra várias vezes em contexto ajuda em muito você a reter e você adquirir aquele vocabulário. Eu tenho lido muita coisa sobre motivação e o tal do talento ou dom para fazer as coisas. E eu descobri que sim, nós nascemos com uma facilidade ou talento que seja para fazer alguma atividade tipo cantar, esporte, aprender uma língua, etc. Mas se a gente não coloca em prática essa facilidade com o que eles chamam de prática deliberada, nós perdemos o tempo e não usamos o nosso talento na sua totalidade. Em suma, o livro The Talent Code do Daniel Coyle diz que para chegar à excelência nós temos que ralar mesmo e sempre. Não tem outro caminho. A excelência no nosso caso aqui seria a fluência. a fluência em outro idioma. Um outro conceito muito interessante que ele aborda é a repetição. Nós temos a tendência de repetir frases e palavras e quando vemos que estamos confortáveis começamos a repetir rapidamente. Isso, na opinião do Coyle, é um erro. Nós deveríamos praticar bem lentamente até termos total domínio 100% do que estamos fazendo. Como tocar violão e não sossegar enquanto não conseguimos tocar aquela bendita nota. Eu fiz aula de violão por três anos e eu sei muito bem o que é isso. Já que a gente está falando de técnica, eu quero falar um pouquinho sobre o erro. Temos a tendência quando erramos de pensar errei depois eu conserto e seguir adiante. O ideal seria sanar esse erro no seu início na hora que você erra mesmo para que ele não seja recorrente e não fique sedimentado. Isso requer consciência e acima de tudo humildade para reconhecer o tal do erro e encarar isso como parte importante do aprendizado. Por último, o listening. Mas o listening eu vou deixar para Ana Luísa que adora essa parte no aprendizado de inglês. Ok. Antes da Ana aqui, eu queria pegar um pouquinho disso que você falou, Adi. Uma das coisas que eu sempre pensei quando eu estava começando a estudar e eu acreditava muito nisso, depois eu vi algumas opiniões meio contraditórias com relação a isso. Eu acho que no início quando você está aprendendo o idioma, eu sei, você já me explicou isso, que muitas vezes gera uma frustração no aluno, por exemplo. Eu acredito muito, por exemplo, no começo você acostumar seus ouvidos à musicalidade do idioma, àquela entonação, mesmo sem entender. Assim, lógico que o aluno, a pessoa que está estudando, tem que tomar cuidado para isso não gerar uma frustração. E nisso é bacana a gente se acostumar. Como se a gente, por exemplo, colocasse uma música ali tocando sem entender muita coisa daquilo, mas acostumar os ouvidos àquela nova cultura, aquele novo idioma, à respiração do nativo. Só que tem que tomar aquele cuidado para isso não gerar uma frustração. Poxa, eu não estou entendendo nada. Pelo menos no início ter consciência que você não vai entender, vai entender muito pouco, mas que aquilo vai ajudar. Até mesmo para acostumar os ouvidos a ouvir aquele tipo de coisa. O que vocês acham disso? Eu não tenho nada contra. Se a pessoa estiver disposta a fazer isso, eu acho ótimo o que você falou. Ela vai acostumar, a maioria das línguas tem sons, a musicalidade, o ritmo, as entonações, as pausas são bem diferentes entre si. Vou discordar um pouco de vocês. Eu hoje não perderia meu tempo em ficar ouvindo aleatoriamente. Eu usaria meu tempo em ouvir coisas que estão no meu nível para eu ir dominando. Muito pela frustração também, porque eu já, por exemplo, eu assinava a Deutsche Welle aqui, o canal alemão, e era uma perda de tempo total. Total, porque eu não entendia nada de nada. E eu vou voltar a assinar quando eu estiver com o meu listening em alemão, no mínimo intermediário, para eu aproveitar mais. Então, cada um faz o que quer, né? Então, ouve aí. Então, o que eu ia complementar é que, enquanto eu acho legal, se a pessoa estiver disposta a fazer isso, tem realmente que tomar cuidado para não achar que é dessa maneira que ela vai adquirir a língua. Porque, na minha experiência, não. Você vai perder tempo. E ela pode fazer isso como a de, aliás, como a Adir falou, não. Como você falou, talvez para ir se acostumando com os sons da língua. Agora, certamente, eu não dedicaria a maior parte do meu tempo dedicado ao aprendizado para isso. Ana, você tem alguma coisa a dizer aí para o Clayton? Como a Adir tinha falado, eu gosto muito de falar de listening. Aliás, antes disso, eu só queria dizer que eu adoro a pronúncia do Adir em inglês. Quem não? Quem não gosta? Muito obrigada. Thank you, Erick. E eu gosto muito de ouvir ele falar inglês porque ele já tinha, você já tinha essa pronúncia antes de você sair do Brasil, não é? Já. Então, é um exemplo demais, assim, de uma pessoa que tem uma pronúncia fantástica. Well, Alessandro me pediu para te contar como eu aprendi inglês, então eu vou te contar um pouco da minha história. Tudo começou em 1985, eu estava 10 anos e a música We Are The World começou. De repente, eu me lembro das letras com a tradução e eu comecei a comparação as duas línguas, inglês e português. E, naquela época, eu também me dava uma série de dicionário e um curso muito antigo inglês com um livro em quatro longos e eu costumava estudar dia e noite. Eu estava muito, muito difícil de ir. Sem sair do Brasil, tá? Você que está ouvindo aí, se você acha que se alguém te falou que é impossível isso, não é. E outra coisa, morar no exterior não é garantia de voltar falando inglês, tá? Essa é outra coisa. Seria ver demais, né? É outra coisa, mas isso fica para outro podcast, né? Então, Polêmicas, polêmicas. Eu gosto... Eu gosto bastante de falar de listening porque é uma coisa que se tornou muito importante na minha rotina e é uma coisa que se tornou parte integral da maneira como eu ensino inglês, né? Listening, para quem não sabe, significa, quer dizer, a atividade de ouvir. Então, deixa eu falar para vocês um pouco sobre essa atividade que é, na minha opinião e na minha experiência, como eu falei, a atividade mais importante e também a menos praticada por pessoas ligadas em inglês, tá? Tanto alunos quanto professores. O listening. O listening. Junto com speaking, sei lá. Olha, as pessoas tentam mais falar do que elas se dedicam a fazer listening, tá? Elas tentam falar sem ter feito muito listening. E é aí que o negócio embola mesmo, eu acho. Então, e é assim, se você perguntar para qualquer professor ou aluno de escola de inglês, você perguntar assim, tem que fazer listening? Que listening é importante? A pessoa, não, é, sim, sim, é importante, muito importante. Vão falar que sim. E apesar disso, a maioria das pessoas, inclusive professores, não pratica essa atividade nem de longe o suficiente para chegar no nível de influência razoável, tá? Então, aqui vai meu conselho para quem estiver começando agora e para o Clayton, qualquer que seja o curso que você faça, tipo de aula, seja você autodidata, matriculado em escola, qualquer coisa, uma rotina de listening, para mim, é o que vai fazer a grande diferença entre você ser alguém que, depois de um certo período, consegue abrir a boca e se expressar com alguma naturalidade e alguém que faz anos de escola e mal consegue dizer onde mora e o que faz da vida, E eu digo isso por experiência própria, comigo mesma e com alunos particulares do curso online, tá? Listening é a atividade que, onde mais vale a pena você investir seu tempo. Olha, depois que eu voltei dos Estados Unidos, né, eu estava falando aí um pouco da minha vida e eu falei que eu comecei a dar aula, não sei o quê, e o que aconteceu? Eu voltei dos Estados Unidos, vim aqui para o Brasil, aí passou um tempo, eu comecei a dar aula, para tudo, assim, básico, intermediário, avançado, e o que aconteceu? Quando deu uns 5 anos que eu tinha voltado, olha, não adianta, sem muito contato com a língua, você começa a perder o vocabulário, eu comecei a tropeçar aqui e ali, eu já não tinha mais a mesma, a mesma velocidade, o mesmo desembaraço para falar as coisas, eu estava assim, gaguejando. quando eu voltava dos Estados Unidos, eu senti que eu consegui dizer o que eu queria em inglês, mas você sabe o que aconteceu depois de 4 ou 5 anos que eu estive em Brasileira? meu inglês começou a ocasionamente fail aqui e ali, eu comecei a stutter, miss palavras, esquece como dizer certas coisas, e por que isso aconteceu? Porque eu estava em Brasileira e minha exposição para o inglês tinha ido de quase 100% do tempo até quase zero. Claro, eu assisti american TV shows algumas noites, mas isso não foi suficiente. E naquela época, eu pensava que isso estava acontecendo porque eu não estava vivendo no U.S. anymore. Não é verdade. Quando eu finalmente realized que regular listening e reading em inglês estavam em minha vida, tudo mudou. I got myself an mp3 player and I started listening daily to podcasts, audiobooks and anything that would hold my interest. I'm on my second mp3 player now, the first one broke, I used it so much. It really didn't take long to get results and after some time I started to feel confident again because I noticed that I was able to express myself a lot more naturally. E foi aí que eu resolvi, assim, me deu uma frustração muito grande porque, assim, se eu não conseguia manter o meu inglês, como é que eu ia falar para o aluno, como é que eu ia ensinar um aluno a falar inglês, entendeu? Estava assim, me deu uma crise assim de professora. Você saiu de um ambiente onde você estava imersa, ouvindo o inglês o dia todo e veio para um ambiente onde predominava o português, então você começou a perder aquele... Comecei! A parar de pensar em inglês, você acha que aconteceu um pouco isso? Eu nunca tive muita consciência se eu pensava em inglês ou não. A hora que eu comecei a perceber isso é quando o aluno perguntava alguma coisa para mim e aquilo não vinha na minha cabeça imediatamente. Ou então, quando eu queria falar alguma coisa para o aluno e não vinham as palavras. Entendeu? Foi a hora que eu comecei a ver isso. Aí eu comecei assim... Eu comecei a diminuir as aulas e eu comecei a pesquisar. Fui na internet, eu queria saber o que estava faltando ali, qual era a peça que estava faltando. Eu comecei a conversar com pessoas diferentes, gente que tinha tido sucesso na aquisição de fluência, em qualquer que fosse a língua. E para resumir, essa foi a mudança que eu fiz na minha vida. Eu comecei a ouvir inglês todo santo dia. Eu encontrei coisa que eu gostava, porque coisa interessante... E assim, vamos ser francos, eu já tinha um nível de compreensão bem alto, então foi fácil para mim encontrar material. Uma variedade enorme de material. Só o que você tem de podcast por aí, produzido por americano, por britânico, tem uma variedade quase infinita. Fácil demais. Assinar podcast da minha área, eu vi no YouTube, lá no Google. O pessoal do Google gosta demais daquelas propagandas, eu assisto muita propaganda, eu gosto de ouvir. É, o Google, por sinal, tem umas propagandas interessantes. Mas enfim, eu comecei a ouvir inglês todo santo dia entre duas e três horas, sem exagero. Eu acho que depois de uns dois meses, não deu muito tempo, eu comecei a ver a diferença, a minha fluência foi voltando, o meu desembaraço e, consequentemente, a minha confiança. Eu comecei a passar isso para os alunos, isso é tudo coisa que eu escrevi numa série de dicas que eu fiz, que dá para acessar lá pelo meu site, Como Falar Inglês. Eu comecei a passar isso para alunos e, claro, não foi todo mundo que se interessou, mas foram dois, eu estou lembrando de dois alunos agora, que se interessaram por isso, começaram a aplicar isso e, assim, os resultados foram visíveis na melhora deles para falar. Eu sempre me lembro de uma situação com um cliente que eu tive em 2007, eu estava até começando a lançar, o inglês estava bem no começo, esse cliente, ele tinha o site, ele tinha feito em português, inglês, francês, ele falava quatro línguas lá e tal, era um cara fantástico, muito culto e tudo mais, e, num texto dele, ele tinha colocado um texto no site e tinha um, não me lembro exatamente a palavra, mas uma preposição online, em algum ponto, eu pensei, isso aqui está errado, aí ele falou assim, por quê? Eu disse, não sei, só sei que está errado, é porque na época eu ouvia demais o inglês, ficava o tempo todo ouvindo, 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 e, numa determinada expressão, não vou me lembrar aqui agora, eu sabia que ali deveria ser usada uma determinada preposição, não porque você ficou decorando, não porque você ficou decorando regra, né? Eu sabia que deveria ser usada uma preposição, e ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não sei, só sei que é assim, só sei que é assim, porque eu estava tão acostumado, entendeu? Então, aquilo veio de forma automática, quando você passa a ouvir demais, ouvir o inglês e introduzir o listening na sua vida assim, você passa a ter um automatismo. Então, é exatamente isso, Alessandro, quando a gente começa a fazer listening, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, o que eu recomendo é como o Adir, é exatamente aquilo que o Adir falou agora há pouco, fazer listening do seu nível de compreensão. Você pode fazer um listening de coisa que você não entende de maneira recreativa, vamos dizer, para se divertir ou para se acostumar com os sons da língua, com a musicalidade da língua. Agora, para adquirir a língua, não existe nada melhor do que você ouvir coisa que você compreende. Então, quando você começa a fazer isso, não demora muito, ó, não demora muito. Você, de repente, você vai ver uma coisa e aquilo vem na sua cabeça que é da mesma maneira que você aprendeu português, poxa, a gente sabe que é eu tô indo pra casa e não eu tô indo de casa. Como é que você sabe que não é eu tô indo de casa e eu tô indo pra casa? Sei lá como é que eu sei. Eu sei, porque eu ouvi tanto isso na minha vida que eu adquiri esse pedaço do português. Não é que nem uma gíria nova, isso é uma coisa que eu falo naquela série, mas gíria nova em português mesmo, que você ouve um amigo falando, outro amigo falando, aí você vê um monte de gente falando, semana que vem você tá usando a gíria, você entendeu o que é aquela gíria, você sabe quando usar. Então, é isso que eu recomendo. Pra fechar a recomendação aí pro Clayton, qualquer que seja o curso, qualquer que seja o tipo de aprendizado que ele resolva fazer, não deixe de dar atenção pro listening. e assim, uma recomendação bem assim, que relaciona listening com conversação, praticar conversação, na minha experiência, pode ser bom pra exercitar os músculos da fala na nova língua, pra quebrar sua timidez, pra se habituar a ouvir o som da sua voz na outra língua, mas sem a gente ter recebido e absorvido muito input de inglês antes, olha, fica complicado você tentar ficar botando inglês pra fora de uma forma natural, até quem aprende a falar morando num país estrangeiro, acaba aprendendo de tanto ouvir os estrangeiros falarem o correto. E mais uma dica só pra finalizar, se você entende quase zero de inglês, é aquilo, eu não tô falando de ligar o rádio de uma estação americana e ficar ouvindo o dia inteiro, não, né? Essa recomendação do listening, como eu falei, eu faço junto com a recomendação de compreender o que você tá ouvindo, compreender primeiro e ouvir bastante em segundo, eu quero passar de novo essa recomendação dessa série de dicas que eu escrevi que fala em detalhes sobre isso, o nome da série é Como Falar Inglês e eu acho que você vai colocar o link, né? Nós vamos ter o link aqui no posto. Ah, legal. Essa dica sua é muito interessante e o bacana é que não é muito isso que as pessoas esperam ouvir, né? Acredito que todo mundo espera, quando faz essa pergunta, por onde eu vou começar, espera aquele roteirinho da gramática básica, que eu acho também importante, mas não é tudo, mas eu acho também importante você entender, principalmente para adulto, entender um pouco da estrutura do idioma. Olha, Sandro, eu acho que isso da gramática é importante, sim, e ponto. Mas agora, não vai ficar estudando regras e regras e nomes, nomenclaturas, porque só vai ocupar espaço no seu HD. Eu conheço alguns livros básicos de gramática com explicações em português, um da Cambridge, o outro da Oxford. Eu acho também que você pode checar suas dúvidas em sites e fóruns, na internet, tem o fórum do English Expert aqui também. Agora, sabe o que eu recomendo como uma ótima solução para reter os conceitos gramaticais que se aprende? A leitura. Eu não canso de dizer isso. a leitura é uma ótima aliada e também deve ser planejada, igual o Listening. Se você é iniciante, para que ver o site do New York Times com um monte de vocabulário avançado e ficar frustrado? Começa com os Graded Readers, aqueles livrinhos adaptados em vários níveis que vêm geralmente com áudio, o que eu acho espetacular porque já pratica audição, a pronúncia, a gramática, o vocabulário. É muito, muito legal. Se você já estuda inglês há um tempo, compra um Graded Reader em um nível acima do seu como desafio mesmo. Um pouquinho acima, né? Por exemplo, se os Readers têm seis níveis e você está no três, compra o quatro. Ok. Ok? E persista, leia, pesquisa até que você esteja excelente no livro. Não precisa ter pressa porque eu vou te contar uma verdade dura. Aprender inglês não acontece do dia para a noite. Não é overnight. Não é sedex. Ok? Há um post aqui no English Experts que o Alessandro escreveu que se chama Aprenda Inglês em Dez Anos. Um post polêmico. E você pode acessar ele no link ali embaixo. Ele trata justamente disso. A pressa das pessoas em aprender rápido. O processo de construção da estrutura e vocabulário de uma nova língua é trabalhoso, galera. Leva tempo, leva esforço. Pensa bem. Se ser fluente em qualquer idioma fosse fácil, todo mundo seria. Não concorda? Só para complementar o que a Jir falou com relação à leitura, se seu objetivo é chegar a falar, fica ligado. Eu acho que leitura com áudio é a melhor combinação possível. Esses graded readers que vêm com CD é a melhor coisa possível. Por quê? Não tenta aprender inglês só através de leitura. Isso é um caso muito comum com gente de tecnologia que começa a aprender inglês pronomiária. Você pode confirmar. Ou dizer que não. Ana, o que eu tenho feito bastante é usar um texto que eu gosto aliado ao vídeo, ao áudio e ao texto. Nossa! Tem um site, aí o pessoal de tecnologia, acho que não sei se vai interessar muito a tantos leitores assim, mas tem o SOMOS que eles lançam semanalmente um vídeo com algumas explicações na área de internet, essa parte de SEO e tudo mais. É muito bom. E o texto é porque é de um vocabulário, é da área que eu entendo, eu vivo disso e está sendo muito bom para mim, ouvir e acompanhar o texto. Então tem lá o vídeo, o áudio e é a pronúncia da região dos Estados Unidos que eu tenho interesse, entendeu? Aquela região ali do Vale do Silício e tudo mais. Está sendo muito bom isso e vem ao encontro do que vocês estão falando, acho que é o encontro mesmo. Totalmente. Então, isso é perfeito. Nossa, com vídeo fica melhor ainda, fica mais interessante. E de uma coisa que você gosta, de um tema que você gosta. Exatamente. Nossa, interesse é tudo. você começa a ter mais opções, né, Alessandra? Porque a sua compreensão já é avançada, né? Então você já tem muitas opções. Mas o que eu ia falar é não tente aprender inglês apenas através da leitura e isso acontece com o pessoal de tecnologia que começa a ter contato com inglês lendo documentação e muitas vezes é o primeiro contato de inglês com o inglês da pessoa e a pessoa vai, vai, vai e tem hora que ela já está entendendo assim praticamente a documentação inteira e nunca ouviu, ela nunca teve uma uma rotina minimamente consistente de ouvir aqueles sons. Ela não conhece os sons do inglês. Quando a gente lê, a gente meio que pronuncia aquilo internamente, mesmo que você não saiba o idioma. Então você está lendo ali, não sei o que, setup, blá, 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 blá. Exatamente. Não é verdade? Você, se você... Setup. Pois é, eu estou falando assim, mas se você não sabe a pronúncia, vai setup, vai, vai, eu nem lembro outras palavras, mas vai tudo no mesmo, no mesmo dolo. Sim, é exatamente isso que acontece. Você começa a ler inglês e fatalmente você vai aportuguesar a pronúncia do que você está lendo, você vai se condicionar a pronúncia errada. Eu já tive essa experiência com vários alunos e depois isso fica muito difícil de mudar, né? Então eu não aconselho ninguém que tenha como objetivo final falar a língua a fazer isso, a começar só a ler e ficar lendo, lendo, lendo e achar que você vai aprender a falar desse jeito. Foi nesse ponto que esse pick-up me ajudou muito. Assim, eu não estou ganhando nada deles, entendeu? Mas é porque eu gosto mesmo do trabalho, tenho várias aqui. Na época que a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje de internet, isso me ajudou muito. Ah, esse pick-up é uma coisa maravilhosa. Ah, eu assinei esse pick-up um monte de tempo. É, nossa, mas um monte de tempo mesmo. com os caras, mas aí a gente ajuda o jeito. Nossa, maravilhoso. Na época que a internet não era muito, não tinha, né? Muita coisa na internet ainda, imagina? Esse pick-up era valiosíssimo. É verdade. Era muito valioso. Eu sou da época da esse pick-up com fita cassete. Olha só. Aí, denunciou a idade. É. Pois bem, nós resolvemos aqui compilar algumas dicas até mesmo para dar um, dar orientação assim mais técnica, dica 1, dica 2, dica 3, ou passo 1, passo 2, passo 3 aqui para o pessoal que está começando. Eu costumo muito dizer que primeiro, para você estudar o idioma é importante que você dê um sentido para o idioma. Para que eu estou estudando o idioma? E que esse sentido, essa razão de se estudar aquele idioma não seja aquela coisa vaga, aquela coisa assim, estou estudando para crescer profissionalmente. Eu acredito que isso é muito vago. É diferente de você falar assim, eu estou estudando para entender as músicas da minha banda favorita, para poder conversar com o meu ídolo um dia que eu encontrar com ele, ou então para poder assistir filmes de tal série que eu gosto muito, sem legendas. Não apenas estudar, usar o idioma, passar de estudante para usuário do idioma. Essa palavra usuário é até meio estranha, mas é mais ou menos isso. Bom, gente, em qualquer atividade que a gente vai começar, é importante saber a razão pela qual a gente está fazendo isso e traçar um plano para chegar a esse objetivo. Com o inglês não é diferente, claro. Pensa na seguinte situação, você quer aprender inglês para melhorar seu currículo, pronto, daí já está o seu motivo. Agora, como você vai fazer isso é o seu plano. Vai estudar em escola, sozinho, vai aprender 10 palavras por dia? Olha, com 10 palavras por dia você vai ter um vocabulário muito bom no fim do ano, viu? Lembre de uma dica de um expert em aprendizado autodidata. Eu. Nada vem fácil, acredita. O esforço vai depender 99% de você, da sua organização, da sua motivação, sua disciplina, e é isso que vai fazer a diferença durante esse processo. Não pensa que morar num país que fala inglês vai te deixar fluente em seis meses, porque isso não acontece. Eu tive um aluno intermediário que fez intercâmbio no Canadá faz uns anos por seis meses e ele voltou com o inglês levemente melhor porque ele também não se esforçava muito para aprender mais lá, embora estivesse num país de língua inglesa. Por último, seja gentil consigo mesmo, minha gente. Se falhar um dia, não fique desmotivado porque você sempre pode continuar no outro dia. Agora, dizem que quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Por que não aprendendo a nadar aos poucos, pouco a pouco, com mais tempo e mais tranquilo? Para que a pressa? Então, eu acredito muito nesse dar um sentido. Eu falei já o meu sentido de estudar inglês. E você, Adi? O que te motivou a estudar inglês? O que foi esse sentido? O que fez você ter aquele sangue nos olhos e correr atrás e estudar? Ah, então, eu acho que eu tinha tempo, né? Eu era adolescente e eu adorava. Então, é aquele tipo de coisa que você tem a facilidade ou tem para idiomas, né? Até hoje. E eu tinha o tempo pouquíssimos recursos, pouquíssimos. Eu tinha um curso em LP com livro traduzido lá e eu fui começando a estudar com aquilo. Aí, eu entrei numa escola de inglês e eu vi que o inglês poderia abrir meu mundo. Eu, numa cidade pequena do interior de São Paulo, ainda onde eu vivo, né? Mas hoje, o mundo é minha casa, e fui. E aí, eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo. Então, aos 17 anos, eu comecei a dar aula e fui descobrindo as várias partes ocultas do inglês, que era que para dar aula você tem que mergulhar mesmo na língua para você repassar, para você compartilhar isso com o seu aluno. E eu sempre tive uma vontade muito grande de ler, um gosto muito grande pelo estudo, pela leitura e tal. E aliei uma coisa a outra, uni as duas coisas e hoje eu estou aqui com vocês. Eu acredito que pelo que você falou, você viu no idioma uma forma de mudar a sua realidade, de conseguir as coisas que você queria e aquilo ali te motivou e fez você correr atrás, não é verdade? Exatamente. Ana, essa pergunta faz sentido para você? Por que você aprendeu inglês, se não pela necessidade de comunicação de todo mundo? Olha, Alessandra, eu acho que nesse sentido, a minha história é um pouco diferente porque... Você nasceu lá, né? eu nasci lá e deixa eu ver, eu vou te falar, na verdade, talvez não seja tão diferente não, porque a minha motivação, como eu falei, quando eu era adolescente, eu gostava de ler revista de adolescente, revista americana, que mostrava os atores lá dos filmes que eu gostava e... Tiger Beat. Tinha essa, tinha Teen Beat, tinha Teen... Era tudo com Teen no meio. E tinha as músicas que eu gostava, então eu queria, porque eu queria entender as letras. Essa foi a minha motivação. Aprender inglês foi assim o... o subproduto ali. Era uma diversão para você, na verdade, né? Então, para a dica 1, usar o idioma, dar o sentido para o idioma na sua vida. A dica 2 aqui, a gente colocou aprender o básico. A gente já falou um pouco da questão da gramática. O que vocês indicam, por exemplo, o básico para a pessoa entender estrutura? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu gosto, assim, de alguns livros, não sei se vai funcionar para todo mundo. Gosto daquele Grammar in Use. O que vocês acham? Aquilo ali é mais para o intermediário, na verdade, né? Mas eu acho que a versão básica tem uma interface em português. Se eu não me engano, eles têm uma versão em português e é muito bom. é o britânico, chama Essential Grammar in Use. Você indicaria para quem está começando, assim, quem está estudando sozinho, em casa, com conta própria? Como referência, sim. Como referência, para dar aquela base? Consulta. Como consulta. Consulta para ver por que aquilo é aquilo e aquilo não é aquilo. Eu concordo. Como uma referência e como um apoio. Eu vejo gramática sempre... Eu, quando eu estava estudando italiano, eu tinha uma gramática muito boa, que eu usava totalmente como apoio mesmo. Eu até fazia exercício, mas assim, como quem me conhece, quem está ouvindo podcast, como pode adivinhar, eu também já ouvia muito em italiano. E eu, com certeza, usava gramática como apoio. A minha sugestão, eu tenho uma sugestão, acho que para o Clayton mesmo, que deu para ver que ele está tendo aquela sensação que muitas pessoas têm de estar perdido, não sabe por onde começar. Muita gente gosta de ter uma estrutura. Então, a minha sugestão é encontrar um material sequencial que comece do zero e progrida a partir daí e que contém áudio. Sempre. Pode ser um curso online, pode ser um livro desses usados em escolas de inglês que vem com CD. O importante aí é que qualquer que seja o material você consiga compreender o conteúdo. Se você está afim de ser autodidata, então vai ser o teu, a responsabilidade vai ser tua de compreender, compreender o conteúdo à medida que ele for evoluindo e como eu já falei, que você dê à sua mente a chance de assimilar esse conteúdo através de ouvir bastante o áudio. Isso já entrando aqui na nossa dica 3, que a gente colocou aqui como leitura, vocabulário e audição, que é a leitura como a língua usada, também existem audiobooks, a Adi sabe falar um pouco sobre isso, né Adi? São os graded readers, que eu gosto de indicar. As editoras Oxford, Cambridge, todas têm esses graded readers que vão de níveis de 1 a 6. São os níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2 da European Framework. Eu acho que eles são perfeitos, assim, porque eles começam bem do início e eles têm algumas atividades. No final, vem sempre com o CD, a maioria deles, e a leitura extensiva. Não é só aquele texto que você vê na aula, né? É algo que você lê por prazer também, que ajuda muito. Então, eu recomendo 100% esses graded readers. Eu vou dar umas dicas deles aqui no final do post, tá? Você mandou o link aqui e a gente vai incluir aqui no post. Isso. Isso aqui é cíclico, nunca acaba. Não existe, assim, aprendi inglês, então acabou, não vou estudar mais. Então, sempre tá com aquilo na memória. Exatamente. A dica... É eternamente, né? Eternamente. Uma língua, ela muda. A não ser que seja latim, né? É morto. A língua muda e você tem que estar todos os dias, mas todos os dias mesmo. pra ficar sempre atualizado. O cérebro da gente, ele é seletivo. O que você não usa, ele descarta. Isso acontece com o idioma. Se você não usa, ele vai descartar aquela informação. Pra você reativar aquilo ali, vai demorar um tempo. A minha irmã mora no exterior há vários anos já e tem vezes que ela não lembra a palavra em português já. Outra dica aqui que a gente compilou foi a dica 4, que é falar sempre que possível. Também a gente falou muito daquela forma de estudar que é você adquirir, internalizar o idioma. Mas falar também é importante, né? Até mesmo porque é o objetivo, acredito que seja o objetivo final de todo mundo é falar, né? Sim, da maioria das pessoas. Com certeza o objetivo é falar. Então, falar sempre que possível. A gente lançou esse ano, eu já até apresentei pra vocês, um projeto na comunidade do English que é falar inglês 30 segundos ao dia. Uma das dificuldades que o aluno tem muito, por exemplo, principalmente aqueles que estudam por conta própria é receber um feedback. Se ele tá falando bem, se ele tá falando mal, onde é que ele pode melhorar, como é que tá a entonação. Então, quem estuda por conta própria, quem não tem dinheiro pra poder pagar uma escola, um professor particular ou viajar pro exterior, precisa um pouco. Então, a gente lançou esse projeto, já apresentei pra vocês, tá acontecendo uma interação muito bacana lá. Convido todos a participarem, né? Então, fica aí a dica, tem um link aí no post. Bom, se você mora numa cidade que tem vários turistas, vários gringos e tal, é mais fácil. Se você não mora em tal cidade, você pode falar consigo mesmo, entendeu? Imagina que você tá sendo entrevistado pelo Jô Soares ou pelo David Letterman. Então, você vai montando frases sobre a sua vida, sobre a sua realidade em inglês. Ou, até mesmo você pode fazer um diário oral, né? Aquele diário de adolescentes, você pode chegar no fim do dia e dizer, ok, today I went to school, then I went to work, I had meat for lunch, but I didn't have dessert, because I'm trying to lose weight. Aí você vai usando o que você sabe já e o que você não sabe, ah, eu não sei como dizer jantar. jantar. Então, você vai, procura, tenta refazer a frase, é uma maneira grátis de você se autoconversar consigo mesmo. Essa foi boa. É interessante, por exemplo, quando você grava a sua voz, é muito bacana. Esse recurso que eu desenvolvi, coloquei lá no fórum, do falar inglês, speak in English for 30 seconds a day, ele tem isso, você consegue gravar e ir lá e repetir, gravar e repetir. Isso fica, você não precisa instalar nada no computador, basta ter o Java instalado, você pode repetir até o momento que você achar que ficou bom. O que acontece muitas vezes, a gente fala, acha que está falando uma beleza, mas quando você grava e ouve o que você falou, é aquela história, né? A gente sempre tem essa voz que a gente ouve, a nossa voz, a voz que a gente ouve, não é a mesma coisa para o outro, para a outra pessoa, a entonação. Às vezes a gente acha que a gente está falando certinho, perfeitinho, mas não é isso que está chegando lá no canal de comunicação que está chegando lá do outro lado, né? Gravar é muito importante, eu acho importante hoje que a gente tem esse recurso. É, e ver novamente a questão do erro, né? Você, olha, eu errei aqui, então eu volto e vou corrigir esse erro até que ele esteja sanado completamente. Temos aqui a dica 5, que é fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas. Aqui a gente inclui grupo de estudos, você pode criar um grupo de estudos local, aí, com amigos, com pessoas do mesmo interesse, fóruns online, como é o fórum do English, as comunidades online, e também, por que não, a escola. A escola, de certa forma, é uma comunidade, é um grupo de estudos também, não é mesmo? Com certeza. Só identificar pessoas que têm os mesmos objetivos que você também, né? E por último, a dica 6 que a gente colocou aqui, o relax mesmo, a gente tem que curtir a viagem e não apenas o destino, né? Parece uma coisa meio de autoajuda, mas é importante, não ter aquela afobação. A Di já citou até o artigo aqui, Aprendo Inglês em 10 anos, acho que eu passei um pouco disso nesse artigo. Então, acabar com essa afobação que eu tenho que aprender inglês, eu vou fazer uma viagem, daqui dois meses, eu tenho que estar com o inglês pronto, daqui dois meses, eu nunca vi esse histórico, acontece muito isso, gente. Eu recebo muito e-mail, assim, eu estou indo viajar daqui a dois meses. Eu também, eu também recebo muita ligação aqui, eu dava aula aqui numa sala que eu tinha alugada, e 80% dos alunos estavam nesse caráter de urgência, eu preciso aprender para uma entrevista, eu preciso aprender para a prova de proficiência do mestrado, todo mundo na pressa. Todos esses que você está falando já aconteceu comigo também, é incrível. Mestrado, entrevista. Para o professor, deve ser bem complicado a situação dessa, dessa urgência. Olha, eu abro o jogo, eu falo assim, não vai dar tempo, é humanamente e cognitivamente, mnemonicamente, da memória, impossível. você não consegue, a não ser que você seja um super robocop dos idiomas, entendeu? E outra coisa, a pessoa que chega com essa urgência, ela não quer aprender, ela precisa, então tem uma situação bem contraditória e é bem complicado. Um autor que fala isso, aquele livro, Como Não Aprender Inglês, do... lembra? Como eu ia dizer? Michael Jacobs. Michael Jacobs, exatamente. Ele fala sobre isso e eu concordo com ele. Você tem que, você tem que querer, não é só precisar, acho que é muito complicado. Aí, é uma situação de você remediar um problema ali. Após estar remediado, você esquece, entendeu? É igual, perder peso para entrar no vestido. Minha gente, eu sou Adir Ferreira e você pode me encontrar no www.adirferreira.com.br. Já tem outros posts, tem os podcasts do British Council, tem outros e-books, tem um monte de coisa legal lá. Eu sou Ana Luísa, você me encontra no www.inglesonline.com.br. E eu também, eu não posso deixar de dizer, já que esse podcast inaugural aqui foi totalmente voltado para quem está começando do zero, eu tenho um curso, por sinal, que eu recebo um feedback muito bom, uma resposta muito boa de quem faz e é para quem está começando do zero. E a metodologia dele é toda baseada nisso tudo que eu comentei. E as pessoas me dizem que gostam muito. Então, eu convido você a conhecer, eu acho que o Alessandro vai colocar aí o link, né? O link direto aqui para o post. E eu sou o Alessandro Brandão e você me encontra aqui no www.ingleschexperts.com.br. Principalmente no fórum, o English Experts tem também página no Facebook, facebook.com.br e no Twitter, twitter.com.br e você, leitor, e agora também, ouvinte. Deixe o seu comentário, uma sugestão, uma opinião para a gente e o seu feedback que é muito importante. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Abração! www.ingleschexperts.com.br